Após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado na última segunda-feira, que culminou na apreensão de armas de fogo e munições, a Polícia Civil de Caratinga realizou diligências investigativas junto à Polícia Federal e Exército, tendo apurado que o investigado possuía em seu acervo mais duas armas de fogo que ainda não haviam sido encontradas. Ontem, o investigado foi intimado a comparecer na delegacia, ocasião em que concordou em efetivar a entrega de duas pistolas, uma de calibre 9mm e uma Taurus de calibre .45. Desta forma, no total, a Polícia Civil concluiu que o investigado possui em seu acervo sete armas de fogo, sendo três carabinas calibre .22, uma pistola calibre .380, duas pistolas calibre 9mm e uma pistola calibre .45, bem como equipamento para recarga de munições. Uma vez formalizada a apreensão das armas, a Polícia Civil informou que foi instaurado outro inquérito policial com o objetivo de apurar a conduta do investigado, que agora poderá responder também pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Todas as armas e o equipamento de recarga foram apreendidos pela Polícia Civil. O homem passou a ser investigado após um disparo de arma de fogo em um motel na cidade de Caratinga na madrugada de segunda-feira. Na sequência, em um mandado de busca e apreensão em sua residência, o armamento foi apreendido. O delegado regional, Ivan Lopes Salles, informou que o indivíduo é um CAC, ou seja, possui registro para ter arma de fogo, de caçador, atirador ou colecionador e não dispunha de passagens pela Polícia. Na oportunidade, o delegado explicou como os CACs devem utilizar as armas de fogo com o novo decreto. Até o governo anterior, o CAC poderia usar uma arma municiada para o local de treinamento. Então, ele poderia ir da casa para o local de treinamento e retornar. Com o novo governo, os decretos anteriores foram revogados e veio um novo decreto proibindo. Então, hoje, nem o CAC, que é legal, que faz o seu treinamento, ele não pode mais andar com a arma municiada dentro do veículo. Se ele, assim, o fizer, ele estará num crime de porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil vai tomar as providências, oficiando ao Exército, para que o Exército cancele o CAC dele. E aí